Um dia de cada vez Vou contar de um até três Eu vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Vivo ainda nesse mundo Mas quanto isso eu mergulho mais fundo No sonho de então te ver À espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Você já conhece tudo, tudo, tudo Você já conhece tudo, tudo, tudo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Vivo ainda nesse mundo Mas quanto isso eu mergulho mais fundo No sonho de então te ver Na espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo, 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 tudo Você já conhece tudo, tudo, tudo Um dia de cada vez Vou contar de um até três Um dia de cada vez O sonho de então te ver E o sonho de não mais ter Tua vez